Olá você ligado aqui na Consoles de Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Kingdom Hearts 3. Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior, estou tendo que novamente viajar para os diversos universos da Disney para perseguir um ser sem coração que roubou os corações dos meus amigos. Ou seja, é um ser sem coração agora com diversos corações. Olha ele aí, miserável! Roubou o coração ali do Pato Donald, não? É o Pato Donald, era o Pato Donald ali e eu preciso tomar muito cuidado com ele porque eu tento atacá-lo, eu foco a mira nele, às vezes eu fixo a mira e aí ele faz uma réplica dele. Ele vai embora, a réplica fica e minha mira continua na réplica. Aí automaticamente eu vou para a réplica, a réplica explode e eu me estrepo. Então é difícil derrotar esse carinha aqui. Estou agora no universo de Monstros S.A., muito legal! Aliás, sabe uma coisa que eu estou sentindo falta nesse jogo aqui? Porque quando eu vou, por exemplo, para o universo de Toy Story, eu me transformo num brinquedo. Quando eu vou para o universo de Piratas do Caribe, eu viro um pirata. Quando eu venho aqui para o universo de Monstros S.A., eu viro um monstro. Olha lá, eu sou um monstro agora. Então sabe o que eu estou sentindo falta? Eu estou sentindo falta do universo de Carros. O universo do Relâmpago McQueen. Imagina que legal! Porque se eu fosse para o universo de Carros, eu iria me transformar num carro. Imagina aí como seria um carro pateta, um carro pato Donald, seria muito legal. Claro que isso daria muito trabalho aí para os produtores, porque a jogabilidade mudaria. Seria outra jogabilidade. Como é que esses carros aí segurariam as Keyblades, eu não sei. Ficaria no capô ali na frente, eu não sei como aconteceria. Mas teria que mudar a jogabilidade. Daria certo trabalho. Mas é um universo espetacular, que tem muitos fãs. A garotada adora Carros. Tem vários filmes. Carros 1, Carros 2, Carros 3. Tem vídeos aqui no canal. Tem o jogo do Carros 3, que eu mostrei aqui, que é bem legal. Então, um universo de Carros 3 seria muito legal. Até para a gente conferir, não só os personagens de Carros 3 aqui, que seria legal. Mas para ver também como seria o entendimento dos produtores para criar um Pato Donald carro e um Pateta carro. Seria muito legal. O Pato Donald seria um carrinho azul e branco. O Pato Donald teria que ser um carrinho pequeno. A coloração, claro, a gente entende azul e branco, com traço amarelo, sei lá. Mas teria que ser um carro pequeno. O Pateta teria que ser um carro meio compridão, mas meio desengonçado. Talvez uma moto, né? Sei lá, o Pateta meio que parece uma moto. Não parece? Seria bacana também. Olha aí, consegui recuperar o coração do Pato Donald. E o coração vai automaticamente para ele. Eu não preciso me preocupar com isso. Prontinho. Aqui ficou uma espécie de uma arena, mas com um corredor. Será que dá para eu explorar? Não. Não dá para eu explorar. Deixa para lá. Vamos continuar aí pelos outros universos. E você continue sendo esse cara bacana que você é. E deixa o seu like no vídeo, é claro. Clica aí no gostei e inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Leo, Engie, Leo ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho do canal. Se você não ativa o sininho do canal, você não vai ficar por dentro das novidades. Você não vai receber os próximos vídeos. Vai perder muita coisa legal aqui no canal. Vai perder esse jogo aí que está espetacular. Eita, nós. Olha aí. Estou no mundo do Toy Store, agora estou transformado em brinquedo. Eu estava transformado em monstro, agora transformado em brinquedo. Imagina indo para o mundo de carros. Que legal que seria eu me transformando aí num carro. Esse jogo está muito legal. Deve ser uma emoção para quem jogou no PlayStation 2. A gente tem esse problema aqui. Imagina quem jogou no lançamento. Quem pôde ter o PlayStation 2 na época. Eu adquiri o PlayStation 2 relativo pouco tempo depois do lançamento. Eu tinha o PlayStation 1. Depois comprei o PlayStation 2. Mas imagina quem jogou o Kindle Hearts no PlayStation 2. Saiu em 2005 o jogo. Olha quantos anos a pessoa está esperando aí. Praticamente uma década e meia a pessoa esperou para poder jogar o Kindle Hearts 3. E às vezes a pessoa não vai nem conseguir jogar. Não conseguiu comprar o PlayStation 4 ou o Xbox One. Não vai nem conseguir jogar. Então por isso até eu faço questão de trazer uma série completa. Mesmo os vídeos sendo desmonetizados. Porque dá muitos direitos autorais. Então os vídeos são quase todos desmonetizados. Mas eu faço questão de ter todo esse trabalho. Para atender as pessoas que pedem. Mesmo eu não ganhando nada. Absolutamente nada aí por isso. Mas é um jogo que está muito legal. Espetacular mesmo. O pessoal teve que esperar muito de 2005. Até agora aí para poder jogar esse jogo. O jogo traz a história clássica. Já falei para vocês. É a história do bem contra o mal. Se você não jogou nenhum dos outros jogos anteriores. Fica tranquilo. Se você jogou ou se você não jogou. A história é confusa de qualquer jeito. Mas se você quiser conhecer a história. Não se preocupe. Porque quando você entra aqui no jogo. O jogo traz uns vídeos aí. Explicando aí o que aconteceu anteriormente. Então você tem aqui a história até agora. Olha o Lilistick. É como é que consegue né. Fazer um monstro carismático assim. É muito bonitinho o Stitch aí. Muito legal. Eu tenho que criar aqui umas áreas. Eu estou delimitando algumas áreas. Quando eu termino de delimitar a área. A parte interna da área fica rocheada. Está vendo? É pintada a área interna. Depois eu vou fazer um ataque. Que quem tiver dentro dessas áreas. Vai se lascar. Vai tomar um chocão aí. E pode inclusive morrer com esse único ataque. São links que eu tenho aqui no jogo. Já mostrei isso para vocês. É curioso. É curioso que você começa a jogar esse jogo. E ele tem uma jogabilidade de certa forma complexa. Entre aspas complexa. Olha que legal. Essa animação é muito legal né. E o bicho aí perdeu o coração. Desacorrentei o coração que ele tinha roubado. E acorrentado. E o coração agora parte aí. Para o seu dono. O coração vai embora. Então é curioso né. Vendo o que eu entendo do jogo agora. E o que eu entendia quando eu comecei a jogar. Porque o jogo ele tem uma jogabilidade. Como eu falei. Entre aspas complexa. Lembrando que é um jogo RPG também. Tem todos os elementos aí. De RPG. Então você vai. Você começa o jogo. Você não entende direito. Para quem nunca jogou. Kindle Hearts como eu. Você não entende direito. Como usar as Keyblades. Como liberar os ataques especiais. Os ataques em conjunto. Os links. A princípio você não sabe para que serve. Até você entender e descobrir. Então agora eu já domino aqui o jogo. Olha. Estamos no universo de Rapunzel agora. Então. Olha o Mickey ali não é? É o Mickey. Acho que é né. É. Parece que era o Mickey ali. Então você tem os links. Como eu falei. Nós temos vários universos. Da Disney aqui. Como eles não trouxeram o universo de carros. Eles poderiam ter pelo menos linkado né. Se não quiseram transformar o Sora. O Pato Donald. E o Pateta em carros. Porque a jogabilidade seria complicada. Eles poderiam pelo menos ter criado um link. Para trazer o Relâmpago McQueen para cá. Seria muito legal. Eu entrando no Relâmpago McQueen. Correndo em volta. Destruindo aí os inimigos. Seria muito legal. Faltou acho que um pouquinho de criatividade aí. Nessa hora. Do pessoal da Square Enix. Então os links são isso. Já expliquei para vocês. Link é quando você não vai para um outro universo. Mas você consegue criar um link com outro universo. E trazer alguém de lá para cá. Então eu posso trazer o Ralph do Detona Ralph. Posso trazer... Quem mais? Posso trazer o Simba do Rei Leão. Simba grande do Rei Leão. Eu posso trazer o Stick do Lilo Stick. Posso trazer a Pequena Sereia para cá. E mais alguém que eu não estou lembrando aí. De link também para trazer para cá. Esse aí é o brinquedo do parque temático da Disney. Já falei isso aí para vocês. Então para quem não conhece a história. Aqui no jogo você tem a história até agora. Que é uma sessão de memórias. Então você entra lá na sessão de memórias. Você tem vários flashbacks explicando aí o que aconteceu. Lembrando que conforme você vai jogando. Flashbacks vão aparecendo também. Mostrando a história do passado. Que são cenas dos jogos passados. Com o gráfico dos jogos passados. Isso é bem legal também. Então não se preocupe. Quem quiser entender toda a história. Ou quase toda a história. Que vai ser um grande resumão. Então você entra aqui na história até agora. E agora você tem os vídeos lá. Com vários flashbacks para você entender a história. Aí vai contar a história das Keyblades. Da guerra das Keyblades. Vai contar a história do Sora. Do Zeanorte. Das princesas de coração puro. Da Organização 13. Então para quem não jogou nada como eu. Não se preocupe. Que dá para jogar sem problema. Você não precisa jogar todos os jogos que tiveram até agora. Para jogar esse jogo aqui. Claro que seria melhor né. Seria mais legal. E seria muito mais legal. Se eles tivessem localizado o jogo para o Brasil. Tivesse pelo menos legenda em português. Do Brasil. Que nem isso. Eles fizeram esses lazarentos aí. Da Square Enix. Mas como eu falei. O jogo está legal. Essa história aí. Da batalha. Entre luz e trevas aí. Está muito legal. Bem feito também. Aquela narrativa clássica. De o bem. Contra o mal. Todo mundo conhece essa história. O que ficou faltando aqui. Eles capricharem no jogo. Na minha opinião. Está muito assim. A cara de estrutura. Claro. Graficamente o jogo está muito bonito. Quando a gente vai lá para um. Caramba. Tem que explorar para caramba. Que esse mundo aqui é o maior até agora. Para eu achar esse fantasma lazarento. Quando você vai por exemplo. Para o mundo. Para o universo de Piratas do Caribe. Graficamente está excepcional. Excepcional. A parte de Piratas do Caribe está excepcional. Então claro. Você tem gráficos de Playstation 4. Mas você tem uma estrutura de fases. De você mudar de uma fase para outra. Que é uma estrutura de Playstation 2 ainda. São muitas telas de loading. Muitas telas de loading. Nessa atual geração. É engraçado. Porque o que acontece. Parece que o pessoal quer entrar em uma área. Isso acontece muito. Você pode querer entrar no mundo de jogos. Você pode querer fazer jogos. Você vai lá e faz o que. Você estuda programação. Porque você gosta de jogos. Mas é bom ter pessoas que conheçam a história do mundo dos jogos. É sempre legal. Serviço para tudo. Tem gente que é youtuber. Não conhece a história do youtube. Como que começou. Quem que começou. Foram os primeiros. Você pegava lá atrás. Era eu nos jogos. Só tinha eu nos jogos. O Zé Graça fazendo humor. Era a gente só. Não tinha ninguém. Eu sou o primeiro youtuber gamer. Que tem no Brasil. E o Zé Graça começou com humor lá atrás. Não tinha ninguém. Né. Então aí eu vejo gente. Ah o primeiro youtuber gamer. Foi esse cara. Que começou em 2008. Ou esse aqui começou. Já vi em matéria. De jornalista. Falando. Ah o primeiro youtuber gamer. Foi esse. O cara começou em 2009. Três anos depois de mim. Então o pessoal não estuda. Né. E para jogos é a mesma coisa. Então tem coisas. Na minha opinião. Que a gente não poderia mais errar em jogos. Então o cara vai lá. Estuda a programação. Abre uma empresa. Ou as vezes até uma empresa grande. Que comete erros. Absurdos. Então por exemplo. Para mim tem coisas. Que tem que ter todo jogo. Hoje em dia. Alterar tamanho de legenda. Por exemplo. Isso tem que ter. Alterar tamanho de legenda. O cara vai lá. Hoje você tem. Você tem muitos gamers aí. Que o cara tem 30. 40. 50. 60 anos de idade. Ele já não enxerga mais tão bem. Ah. Esse aqui é o último. É o último portal. A gente vai para San Fransóquio. Deu para ver ali pelo portal. Vamos agora para San Fransóquio. Então coisas básicas. Como você ter a opção de legenda. Se aumentar tamanho de legenda. Por exemplo. Tem que ter. Se preocupar em legendar. Por exemplo. E outra coisa que o pessoal tem que aprender. É como lidar com tela de loading. Tem uma série completa aqui no canal. Por exemplo. De God of War 4. Vocês viram uma tela de loading em God of War 4. Claro que não tem como a gente acabar com o carregamento do jogo. Não dá para acabar com o carregamento do jogo. A não ser que a gente comece. Que alguém invente aí. Que alguém lance o console quântico. Playstation 4 5Q. Já pensou que legal? Playstation 4 5 não. Playstation 5Q. Que seria o Playstation 5 quântico. Ou que acho que vai sair. Sei lá. Talvez Playstation 38. O Playstation quântico. Aí tudo bem. Você vai ter uma computação quântica. Mesmo assim vai ter o carregamento de jogo. Mas vai ser uma coisa tão absurdamente rápida. Que é como se não tivesse. Então não tem como você eliminar o carregamento do jogo. Você não tem como eliminar isso. Mas você esconde as telas. Isso já é um mecanismo básico. Que a gente via no Playstation 2. O pessoal usando esse mecanismo. Me esconde o loading aí. Sei lá. Numa... Numa... Num elevador. Ou faz o cara ter que passar por um corredor. E o corredor se fecha atrás de você. Enquanto o cara tá andando no corredor. O jogo tá sendo carregado. A próxima parte tá sendo carregada. Então esse jogo peca muito nisso. Muito nisso. São muitas telas de load. Isso dá uma quebrada no ritmo do jogo. Então você tá jogando. Tela de load. Tá jogando. Tela de load. E aquela tela de loading das mais pobres possíveis. Que a gente via no Playstation 1, né? Você tá jogando e pá. Uma tela estática. Porque antigamente a gente não tinha muito problema de loading. Porque os jogos eram em cartucho. Então época de Atari, Master System, Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo. A gente não se preocupava com isso. Porque o acesso à memória do cartucho. Ela é muito mais rápida. Aí veio o Playstation 2, CD. Caraca. Playstation 2 não. Playstation 1. Eu lembro que quando eu comprei o meu Playstation 1, graficamente, nossa, as coisas eram excepcionais. Porque você tinha muito espaço. Você tinha um absurdo de espaço barato. Antigamente você não tinha. Eita, nós. E aqui foi a última fase, né? Antigamente você tem um absurdo de espaço barato. E aí, Sora? Eu diria que nós já passamos em todo mundo que podemos visitar. Mas nós somos uma vez curta. Onde está o coração da Kairi? Meu Deus, eu gostaria que eu conheces. Você! Tudo isso, que você está passando por todos os mundos dormidos, e ainda não aprendiste nada. O que? Mãe por mãe. Você quase escutou-se no escuro. E agora você está atingindo novamente. O lich que você está lutando, não é como outros lichos. Existe para usher o coração até os depths da escuridão. Se você procurar, você vai condenar seu coração para aquela mesma abyssa. Você está errada. Meu coração está forte. O que você acha que o poder da escuridão é? É para atravessar os céus para chegar aos mundos. Não para atravessar os mundos para chegar aos céus. Há um preço alto para pagar, por ter wielding-se tão poder foolishmente. Então, o que? Você está preocupado por mim agora? Não. Não. Não há nada para salvá-lo. Você pagou o preço. E está em cima do abysso. M сек consultasretas? T Asturias? 네! Ô, Sora! Tchau, Sora! Te caminho para a Keyblade Graveyard. Chipper e eu số amogêna uma cidade agora. Có. Claro! Esse é o único lugar que ainda não temos chequeado. Vamos lá! Sora... Kairi! Eu encontrei você! Você vê? Eu não tinha dúvida que você ia passar. A luz na escuridão... foi você! Você! Você é o que me deixou de fugir! Tudo que eu fiz foi acreditar que você não iria. Eu me sinto forte com você, Kairi. Os outros estão em frente. Vamos lá. Eu te disse, Sora. Você está segura comigo. Oh... Você está bem? Sim, obrigado, Kairi. Oh, it did work. Atrás! Now point us back at those guys. Right. Let's go after them. We've got to go too. No final das contas eu voltei com todo mundo aqui. Consegui resgatar todo mundo. O meu coração ficou preso lá no final world. Eu consegui me reestruturar. Consegui voltar e consegui trazer todos os meus amigos. Então nós vamos ter agora uma nova chance. Opa! E tem um ponto aqui de salvamento. Onde eu posso salvar o jogo. Porque vá que aconteça alguma coisa. Vocês sabem, né? Então vamos tentar de novo. A primeira vez que eu tentei eu falhei miseravelmente aqui. Deu absolutamente tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado. Agora eu já sei o que deu errado. Então agora tem que dar certo. Vamos tentar mais uma vez aí. Vamos ver o que acontece. Já está a galera me esperando lá na frente. Olha só. Todo mundo correndo. Primeiro que olha as Keyblades aí. Keyblade para todo quanto é lugar. Porque aqui é o cemitério de Keyblades. Terra! Vên! Terra! We found you! Terra! Terra, please say you are in there! O que dá, Acqua? Eu sei que você não é ele. Agora, deixe nosso amigo ir! Ele é o XIII! Hoje é o dia que vocês vão perder. O que? Antes de você enfrentar os XIII, todos os últimos de vocês vão ser tornados de corpo. Mas não se preocupe. A Keyblade ainda será fechada. Nós não vamos perder com você. Quem é você? You got you, Xehanort. Whoa. Terran? Isso é impossível! Como eu tenho esperado... por esse momento. Tera! Não, então! Mas... Então primeiro. Temos que segurar os outros. Ok, nós temos isso. E mais uma vez eu vou ter que lutar aqui contra um milhão de Heartless. E apareceu aí o cara achando que era o Power Ranger. Apareceu de armadura ali com um bazucão que ele usou muito louco. Bom, só pra terminar a história que eu tava contando então. Então até o Playstation 1 a gente jogava com cartuchos. Então você tinha velocidade no cartucho, a leitura da memória era rápida. Só que pra você ter um jogo maior ficava caro. Quanto mais memória, muito mais caro ficava. Então era uma preocupação muito grande com o espaço dentro do cartucho pra não ficar caro. Quando veio o Playstation 1 com o CD, resolveu esse problema. Porque o disco era muito barato. E você tinha 600 e não sei quantos megas lá pra você usar a vontade. Então tinha muito espaço. O que que o pessoal fazia? Botava cenas de filme, por exemplo. Eu lembro do Rod Rash. Um jogo de moto. Rod Rash? No começo você tinha uma cena que era um filme mesmo. A gente achava espetacular. Então cenas ali em alta definição, pra época né? Alta definição, muito louco e tal. Só que aí você tinha um leitor de CD que de meia velocidade. Levava um ano pra carregar aquelas coisas. Então o Playstation 1 ele trouxe possibilidades incríveis. Mas ensinou o gamer também ser paciente. A gente precisava ser paciente ali. Bom, voltando aqui pro assunto do jogo. Como eu falei, o jogo vale a pena. Ele tá muito legal mesmo. Legal quando você viaja pelos universos da Disney, que o jogo traz os pontos principais das animações da Disney. Então as cenas icônicas, a gente vê aqui as cenas icônicas de cada uma das animações da Disney que estão representadas aqui no jogo. Outra coisa que o jogo soube fazer bem foi o link da história do jogo com a história dos universos. Então você vai, sei lá pro universo de Piratas do Caribe toda a história aqui se passa em cima dos Heartless, dos sem coração. Então o jogo se chama Kindle Hearts, o reino do coração. Então quando você vai pro universo de Piratas do Caribe os Heartless estão indo pra lá por causa daquela caixa com o coração do David Jones. Então eles conseguiram fazer bons links aí. Quando você vai pro universo da Rapunzel é porque os corações estão quebrados e divididos e tal por causa da história do poder da Elsa. Quando você vai pro universo de Monstros S.A. também eles querem usar o sentimento, o coração partido das crianças. É isso que eles querem. já que eles vão ali pra um período ali onde eles acabaram de descobrir em Monstros S.A. que o riso é mais potente do que o grito de choro ou de desespero. E aí eles percebem que o coração partido, o sentimento do coração partido, pode ser muito mais energético. Porque triste você ficar triste hoje, amanhã você tá bem. Agora um coração partido pode deixar você triste, deixar você mal pro resto da tua vida. Então eles queriam partir o coração das pessoas. Então tem toda a história do coração. Eles conseguem relacionar essa história com todos os universos da Disney que a gente transita aqui. Os universos todos estão muito bem representados. Estão muito legais. Fica a minha ressalva, como eu falei. Fica a minha ressalva pras telas de loading. Que aí eu acho que eles precisavam ter caprichado um pouquinho mais. A história do Sora tá muito legal. Então é toda uma saga do Sora pra ele se tornar mais forte. Pra ele recuperar os seus poderes. Pra ele acreditar nele mesmo. Porque toda a resposta aí está no Sora. O Sora é o grande protagonista. E toda a resposta está dentro aí do coração desse garoto. Está dentro do coração de Sora. Agora, acho que eles podiam ter aproveitado melhor alguns personagens aí também. E vamos acertar o bombardeio aqui do Pateta. Esse golpe, ele é poderoso, viu? Ele dá um impacto legal quando ele acerta, né? Quando não acerta, não é grande coisa. E estou falando dos personagens. Por exemplo, a Kairi. A Kairi que está sendo até importante aqui. Aquela menininha de vestidinho rosa e tal. Está sendo até importante aqui. Só que a Kairi, ela foi importante no Kingdom Hearts 2. Ela se torna uma portadora de Keyblade também, Kingdom Hearts 2. Então parece que vai ser uma personagem que vai ter grande protagonismo e tal. E chega aqui no Kingdom Hearts 3. A Kairi está o tempo todo treinando lá com o Lia lá no local que foi criado pelo Merlin. Então eles estão lá e tal. Só aparecem os diálogos dela. Ela não tem muito protagonismo. Então no Kingdom Hearts 2 pareceu que ela ia ter um grande protagonismo. A história dela com a Aqua. Ela se tornando uma portadora da Keyblade, etc. E chega aqui, ela está meio que deixada de lado mesmo. Parece uma novela e ela é de um núcleozinho lá da novela que de vez em quando mostra ali o que está acontecendo. Claro que eles se reuniram. Ela está aqui comigo e tudo. Mas durante praticamente toda a história do jogo a Kairi ficou de lado. Ficou isolado. E eu acho que ela deveria ter um papel mais importante aí nesse jogo. Talvez tenha no próximo, né? Já foi dito que esse jogo não acaba aqui. Que a franquia não acaba aqui. Deve continuar. Então a gente espera mais uns 14 anos. E aí deve aparecer um outro jogo. Não sei nem se eu vou estar vivo. Vai que eu morro atropelado amanhã aí. Se tiver que esperar todo esse tempo aí para jogar o Kingdom Hearts 4. Eu quero só ver. Opa! Olha o ataque aí. É uma das melhores espadas, tá? Se eu soubesse disso antes eu teria concentrado mais recursos para melhorar essa espada aqui. A espada do Universo Frozen. Uma das melhores espadas. A espada do Universo Frozen. A espada do Universo Frozen. A espada do Universo Última Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso de novo? Isso não é bom! Forma, agora! Huh? Se você tentar usar a magia de tempo contra essas números, você não terá suficiente para a última batalha. Ah, eu vou tentar quebrar. Todos, se preparam! Alô? Isso é louco! Eu vou ajudar! Two is no better. Splitting up's a bad idea. There's way too many! Run, subway! Uh, no! Whoa! Master Yance Red! Oh, my young champions. I will hold them all here for as long as I can. We're not gonna leave you behind! Who gets to win? Me and Donna will stay here. The two of us will back up Master Yancey. Donald. Goofy. You are all right by yourself, Sora. Don't worry. We'll catch up with you in just a bit. Okay. We'll regroup later. Keep me. It is... Uh... Uh. Uh... Uh. Your. Matt. You. You. Uh. Vamos lá. 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 Vamos lá.